A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Junca daqui na área e vem para mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar aqui para vocês sobre basicamente easter eggs dos novos adesivos que saíram na nova caixa de espionagem de CSGO. E vamos lá! Por os seguintes, eu acabei encontrando 11 easter eggs dos vários adesivos que saíram na nova caixa. E tem alguns easter eggs muito criativos. Que é até bom vocês saberem sobre esse easter egg. Porque de fato, às vezes você pode não ter gostado do adesivo. Mas você raspando ele, ele tem um easter egg tão criativo, mas tão criativo. Que aí de fato ele fica tão legal esse adesivo que você vai querer comprar ele só por causa do easter egg. E quem sabe até você ter uma oportunidade de criar algo completamente novo. Vamos começar com os easter eggs mais básicos para depois ir para os mais raros e avançados. Temos esse aqui, o easter egg do Well Played. Que bom, quando você pega esse adesivo e raspa ele, né? Não tem assim muito detalhe demais, tá? Ele de fato, o personagem meio que ele fica transparente. Você nota que certa parte ele começa a ficar meio que transparente. E com contorno e tudo. E no máximo, chega a esse nível. Tipo, totalmente branco. E com contorno desenvolvido aqui. Então, é um easter egg bacana. Já nesse aqui do Battle Up. Que tem aqui um terra batendo numa galinha. Que é como se fosse uma pinhata. E é interessante que também o fundo se destaca, né? Então, a gente nota aqui que raspando ele. Ó, claro. Pera aí, eu raspei demais, né? Você nota que mais ou menos aqui chegando quase no limite. Você nota que o fundo se destaca, né? Fica com o fundo meio que branco. E todo o contorno aqui do TR com as balas e a pinhata. Fica bastante branco, né? Dando destaque. Já esse aqui, o Kenaifed. Que é basicamente como se fosse um monstro. Que segurando aqui uma M9. E tudo. E quando a gente raspa ele. A gente também meio que parte do fundo some. E parte também de algumas itens também some, né? A gente nota que como, por exemplo, a faca some. Parte do fundo também some. E a coroa, como se tivesse virado meio que um chapéu também, né? Então, tem essas pequenas diferenças na skin. Que fazem também diferença. E também temos aqui o Spectators. Tá? Que é basicamente aqui um... Dois espectadores aqui assistindo. Que depois que morreu. E ainda tem que resistir até o round acabar. E aí, quando você começa a raspar ele. O que que acontece, né? De fato, você começa a ter um contorno do fantasma. Ao invés de ter aquele contorno azul escuro, né? Ele fica com o contorno branco. Até chegar ao ponto de praticamente só ter o contorno aqui. Do fantasma e tudo mais também. São dois estágios que dá pra chegar. Bem legais. Já o próximo aqui é o Run to Run, né? Que quando você começa a raspar ele. Assim, não tem nada de mais, né? A única coisa que só começa a ganhar destaque é a letra T, tá? Que meio que a letra T fica... Fica como se fosse intacta, tá? Então, é o único meio que detalhe que tem no easter egg. É raspando o Run to Run, né? O próximo é a Nara Bot, tá? Então, eu não sou um bot. Então, sendo que quando você começa a raspar ele. Né? Você... De fato, o robô, né? Ele começa a ficar com coisa branca, tá? Com o contorno branco. Tem um cérebro aqui no meio. Não sei exatamente o porquê. E ele está dizendo... Lembra que ele estava falando que ele não era um bot? Agora ele está dizendo... Não, eu sou um bot. Então, inverteu a palavra. Muito criativo. Esse aqui é o artista de rua. Eu acho um desenho, assim, bem bonito. Né? Que eles chegaram, né? E tudo. Mas, assim, quando você começa a raspar ele. O que que acontece? Ele só perde o contorno. Né? Como vocês podem ver. Né? Basicamente, o artista e a garrafa dele fica intacta. Né? E aqui, basicamente, ele só fica um pouco do contorno aqui do Pop Dog. Muito criativo. Também, esse destaque aqui, né? E, por último, é esse aqui. O Cyber Chicken da galinha. Que, assim, quando você começa a raspar ele. Ele, claro, só começa a galinha ganhar destaque, tá? Então, ela começa a meio que virar um PNG, tá? Então, tipo, ela só tira o contorno e o fundo dela. Já esse aqui do Snowfall Glitter. É o seguinte. Quando você começa a raspar ele, né? Esse é um adesivo muito bonito. Ele fica com... Ele tira praticamente o contorno, né? E ele fica esse contorno aqui do floco da neve. Então, bem legal, né? Esse detalhe também do Snowfall. Já esse aqui, o Salt, né? Que é tipo um adesivo, né? Que é um saleiro e tudo. Quando você começa a, de fato, raspar ele, o que que acontece? O saleiro, ele começa a esvaziar, tá? Então, literalmente, acabou o sal, né? Então, mais ou menos aqui seria como se fosse o limite. E ainda tem até uma escrita aqui, Notch. Tipo, não tem mais, tá? Então, de repente, a única coisa que some aqui é como se fosse o sal, né? Bem detalhes aqui. Até como se fosse aqui do potezinho e tudo. Muito bonito. E o último é esse do Eternal Gazer, tá? Que aqui ele tem um olho. Que aí, quando você começa a raspar ele, basicamente, a única coisa que muda é que ele fica sem o fundo, tá? Então, o fundo dele colorido acaba sumindo e só fica meio que o traçado. Também outro detalhe muito legal desse adesivo. E, de fato, é isso. Esses são os 11 easter eggs aqui nos novos adesivos da caixa de espionagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. É isso. Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!